Em 2003, a educação no Brasil deu passos importantes. Foi criado o programa Brasil Alfabetizado, voltado para a educação de adultos e jovens acima de 15 anos. Além disso, foi alterada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir como obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira. Aqui no Futura, acreditamos que grandes transformações só acontecem quando se sustentam no coletivo. Por isso, nos mantemos sempre em movimento para acompanhar as mudanças à nossa volta. E as nossas estreias são reflexo disso, como o programa Ao Ponto, que apostava no diálogo aberto sobre temas variados, cultura, comportamento, saúde, educação. Esse foi o nosso programa sobre machismo. Espero que garotos e garotas pensem um pouco sobre esses novos papéis que exercem na sociedade e na responsabilidade que ambos têm em garantir um mundo melhor, mais justo e com menos preconceitos nesse novo milênio. Ou a série Criatividade, resultado de uma coprodução do Canal Futura que apresentava crianças e adolescentes do mundo inteiro, se destacaram em diversas frentes, como o ativismo local, as artes ou os esportes. A estreia de Janela Natural trouxe para a tela a diversidade do reino animal, incentivando a preservação de espécies através da educação sobre a importância de cada uma para o equilíbrio da biodiversidade. Há 25 anos, educamos e inspiramos pessoas. Feliz E aí E aí Obrigado.